No próximo dia 4 de março, às 6 da tarde, no Teatro Municipal Baltasar Dias, dá-se a apresentação do livro Mulheres da Minha Ilha, Mulheres do Meu País, um livro de Ana Cristina Pereira. As mulheres deste livro nasceram num intervalo de 50 anos. Entre a mais velha e a mais jovem, há um mundo de diferenças. O país mudou, as perspectivas e liberdades expandiram-se e, com elas, vieram novas possibilidades e novos obstáculos. Este livro resgata a história dessas transformações num zig-zag entre o presente e o passado, parte da vida de mulheres comuns, de diversas classes sociais, para contar as suas histórias, entrelaçadas com a história do Arquipélago da Madeira, lugar de fronteira, e com a história das mulheres em Portugal. Mulheres da Minha Ilha, Mulheres do Meu País. Apresentação no próximo dia 4 de março, no Teatro Municipal Baltasar Dias. Um livro de Ana Cristina Pereira. A 2 de março, às 9 da noite, o faiar do Teatro Municipal Baltasar Dias abre portas ao concerto Improviso Musical Happening, promovido pela Orquestra Clássica da Madeira, gerida pela Associação Notas e Sinfonias Atlânticas. Improviso Musical Happening será realizado por três elementos da Orquestra Clássica da Madeira, Gábor Balboa, no Contrabaixo, Duarte Santos e Jorge Garcia, na Percursão. Um concerto caracterizado por um misto de improvisação e experimentalismo. Improviso Musical Happening, um evento com o apoio da Câmara Municipal do Funchal. A Câmara Municipal do Funchal 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 do Funchal. Amém.